Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. O primeiro passo ali pra... A caminho da monstruosidade, eu acho que aí ele vai estar no MonsterCast, entendeu? Mas assim... A gente fala de uma forma avançada da musculação. Mas a maioria dos nossos seguidores são naturais. A gente faz enquete direto. Quando a gente faz enquete, pelo menos o ao vivo... Não, não, é... Alguns sim, alguns sim. Porque às vezes o pessoal quer ter o conhecimento, né? Cara, tem médico que assiste a gente, nutricionista que assiste a gente pra adquirir conhecimento. Os caras falam que, porra, é uma graduação, cara. Entendeu? Muitas vezes a gente termina o podcast, o cara que conversa com a gente fala Cara, se vocês quisessem cobrar um curso disso aí, dava pra fazer, cara. Dava pra fazer tipo um negócio, um privacy ali e cobrar um curso. Porque a gente tava mandando uma desculpa pra meter o ônibus. Eu queria fazer um privacy, né? Já vendeu o pack do pé, né? Isso, aproveitar já o pacote, né? Não, mas muito convidado nosso comenta isso. Você fala, poxa, meu, é um conteúdo de curso mesmo. E também os seguidores falam isso. Tanto que a gente recebe muita doação de superchat que os caras falam, porra, isso aqui é um conteúdo que não existe, cara. Nem na gringa. Mas aí eles tão falando de episódios com... Experts, com atletas também. Tipo, a gente abre o protocolo ali que você nunca vai achar nem conteúdo parecido na internet e nível mundo. Cara, segundo o Ramon tava lá, a gente falou que o Ramon tá tomando. Ele nunca falou sobre o assunto na vida dele. Nunca? Nunca abriu o protocolo dele? Não tem um atleta top olímpia que tem algum vídeo dele realmente falando, tô tomando tanto disso, tanto daquilo, tanto disso. Do nível do Ramon? Não tem. Tipo assim, aí detalhadamente a gente fala... Isso é interessante, porque assim, como não é algo que não me interessa muito, eu não sei nem perguntar isso direito, né? Você tá falando de protocolo. Protocolo. Eu tô aprendendo aqui que o protocolo nesse contexto significa o que o cara toma de bomba. É. O protocolo pode ser dietético, mas quando a gente fala em protocolo, normalmente a gente tá falando protocolo hormonal mesmo. As paradinhas. E tudo tá interligado, que a gente fala, a gente abre o hormônio, abre a dieta, abre tudo pra contextualizar, entendeu? Nada é jogado. Até pra pessoa se situar ali melhor, né? E como esses troços aí, eles funcionam de forma, supondo aqui, tá? Não sei. Como eles funcionam de forma pessoal, não é um problema estratégico pro Dino abrir esses dados, por exemplo? Exatamente. Inclusive, quando o Dino falou, a primeira coisa que eu falei depois foi, não faça isso em casa. A gente tá falando de um atleta profissional, porque a missão do podcast também é essa. A gente fala do que os caras fazem, mas a gente deixa muito claro que, tipo assim, não é o hormônio que deixou o corpo do cara assim. Não é. Se eu tomar o que o Dino tomou, eu não vou parecer nem da mesma raça que ele. Eu tomei cinco vezes mais que o Dino, não cheguei na metade do antebraço dele, porra. Então a gente deixa isso muito claro. Tipo, não copia, porque alguns atletas também tinham medo de falar sobre, porque falavam, ah, um moleque vai querer ficar que nem eu, vai tomar igual. Mas não, tipo, não é assim. Inclusive, a gente recebe muito comentário de, cara, obrigado, eu tô tomando muito menos do que eu achei que eu tinha que tomar, vendo o que os atletas tomam. Então isso é bom, porque às vezes o cara vê o Dino lá, meu, tomando uma merreca, ele fala, caramba, meu, o Dino tá tomando uma merreca, eu tô tomando muito mais. Então às vezes o cara cai na realidade, cara, vou tomar menos, entendeu? Porque o hormônio não é a saída, o hormônio não é a solução, entendeu? Porque o cara cai na realidade. Mas aí tu não parou, tu não parou de treinar? Não, não, eu treino todo dia ainda. É, mas não na mesma pegada. Mais ou menos, a gente também, eu também vou, três vezes a semana eu tô conseguindo ir muito. Olha, pra você ter uma ideia, amanhã completa sete dias que a gente tá gravando todo dia, mano, todo dia. É, a gente faz uma semana passada. Podcast de cinco, seis horas, sexta e sábado a gente cobriu um evento ao vivo, meu, sexta. Maneiro. De manhã até de noite. De manhã e tarde. De manhã e tarde. De manhã e tarde, de noite. Então assim, tá na pegada que, de trabalho, que assim, realmente, essa semana acho que eu treinei cinco vezes só, quatro vezes, entendeu? É. Mas eu tento treinar todos os dias, mas aquilo não é na mesma pegada, entendeu? Não é, não tem como. Antes eu vivia pro negócio. Antes, se fosse há um ano e meio atrás, eu tava aqui com uma marmiteira, com os negócios pra tomar aqui, entendeu? Eu cheguei e tomando os negócios aqui no banheiro. Ah, vou lá no banheiro, vou jogar insulina GH, entendeu? Nesse nível. É, velho. É bitolado, bitolado. Caralho. É toda uma logística, toda uma... Um horário certo, com tudo já cronometrado, né? O Rafael veio aqui, né? Ele trouxe marmita, essas coisas. Trouxe. Então, o Rafael é igual um robô, cara. Ali é Fórmula 1, né? Ninguém pode vacilar uma refeição que seja. É. Tá no mais alto nível do mundo o Rafael Brandão. Entendeu? E o Rafael Brandão também é um cara que abre protocolo lá, você fala, pô, é o Rafael Brandão, toma isso. Então, pô, tem cara da Smart Fit, o cara da academia de rede que toma muito mais. Aí fala, pô, então tá vendo que não precisa pesar nisso, entendeu? Então, isso é bom pra esclarecer. E eu acho que é muito louco. Não sei se você percebeu, desde o início do Monster, agora pro final, assim, até os tempos de hoje, os protocolos foram diminuindo as doses, né? Porque o pessoal foi vendo que não é pesar a mão, né? Os próprios atletas também começaram a diminuir, testar, usar com menos, né? Usar canele mesmo. Alguns começaram a mentir mais, né? Tá brincando. Tem uns caras que a gente sabe que ele tá... É, tem uns caras que mete o Miguel, mas a gente entende. A gente tem um detector de mentira, assim, só de olhar no olho a gente já... A gente até brinca, até ao vivo a gente brinca. A gente fala, pô, o nariz nem cresceu, né? Aqui, sem vergonha, tá brincando. Mas é, mas é, essa é a verdade. Mas o que ele falou é verdade. A gente tá vendo cada vez mais atletas de altíssimo nível com protocolos menos agressivos, né? É um protocolo alto, talvez, pra um cara normal, mas considerando o tamanho e considerando que o cara vive pra isso, não tanto. Mas esse lance de esteroide bomba e tudo mais é o principal tabu da bolha de do... Vamos lá. É o assunto mais sinistro pra trocar ideia lá no MonsterCast possível. É bomba. Não, é que, assim, existem outros assuntos, Igor, que eles não fazem realidade da vida de todos os atletas, mas já fizeram de alguns, principalmente no Outro School. A gente já relatou histórias lá de caras com vícios, né? Pesadíssimos. Potenai, só pra você entender o que que é, é uma anfetamina que é usada em cavalo de corrida pra ele performar. É uma anfetamina. Uma droga extremamente viciante, pesada. E atletas, antigamente, hoje, ou o produto em si até mudou a formulação pra parar de deixar de que o humano usasse. O atleta usava isso. Porque tá virando uma epidemia. É, virou uma epidemia. O cara usava isso pra treinar. Usava um estimulante forte de cavalo pra treinar. E qual o problema? Esse estimulante, conforme você vai usando, você vai sentindo menos. Aí o cara vai aumentando. Aí o cara vai aumentando. Então a gente já teve história lá de cara que chegou a relatar que usou 20 bujões de 10ml no dia, sendo que um cavalo usa, acho que, um bujão pra 15 semanas. Um negócio assim, eu não sei exatamente a dose veterinária. Acho que é pra 15 dias. É, o cara tava usando, tipo assim, 20 vezes mais que um cavalo usa em duas semanas, por exemplo. No dia. Entendeu? Tava uma epidemia. É, uns... Ah, uns... Oito anos atrás, um Brasil. Dez anos atrás, era uma epidemia, assim, entre a galera bem maromba a raiz, né? Só que, de novo, Igor, isso... Tipo, nunca olhe pra um Ramon, pra um Brandão, pra um... E ache que eles fazem isso. Que eu falei. Isso não é uma realidade dos atletas de alto nível, mas fez parte da história de alguns atletas, principalmente mais das antigas, que tinham essas... Esse tipo de história, assim. Entendi. Outro tipo de... Mas isso... Esse tipo de coisa, é... É... Isso pega em torneio, por exemplo? No campeonato? Não? Não existe nenhum tipo de DOP no fisicoturismo. Não tem no DOP. Um tempo atrás, tinha algumas federações que faziam, né? Tentaram mais, fracassaram. Tentaram. Ou até acho que a Olímpia chegou a fazer de diurético, né? Uma época, porque o diurético era muito agressivo também. Diurético é uma das poucas coisas que realmente pode matar de imediato no fisicoturismo. É, diurético. Insulina. Tipo assim, uma testosterona não vai te matar, tipo, do dia pra noite. A não ser, óbvio, que você acerte uma veia, tem uma embolia pulmonar, um negócio muito grave. Mas, tipo assim, de imediato, diurético, insulina, estimulante muito forte, é o que... Isso pode ser, assim... Isso pode ser, assim... De uma hora pra outra. Então, eles fizeram DOP com isso, mas hoje já não existe nenhum tipo de controle de nada. Entendi. Bom, entendi. As federações que tentaram pôr DOP e não foram pra frente, assim. Ou tiveram que recuar, ou também, sei lá, sumiram. Mas, pelo que você tá falando, existem papos de coisas mais sinistras lá no MonsterCast. Então, esse, dessa anfetamina aí, estamos falando de uma substância que ela é meio errada se você tomar. Totalmente. Parece uma parada meio... Nossa, cara, isso é meio... Pra você ter ideia, eu tinha cara que já não tava achando forte o suficiente e aí passou a tirar cocaína pra treinar. Isso, vai escalando o problema. O cara vai escalando. Você entra num nível de droga ali, o negócio é quimicamente extremamente viciante, entendeu? Não é que psicológico. Ele realmente tem uma ação na fisiologia do corpo que vicia. E o cara vai escalando. E a intenção do cara tomar isso daí é ele ficar mais potente na hora de treinar. Ele consegue treinar, por exemplo, 4 horas sem descansar. Mais ou menos isso. Isso, o cara fica ali dopado. Ele faz a repetição e não sente. Você já entrou em alguma dessas daí, cara? Não, cara. Eu já experimentei isso daí. Por curiosidade, mas eu não entrei nisso daí. Não, não, não. Tipo, pra treinar. Tu tentou uma vez pra treinar. Como assim? Sei lá, tu tomou uma parada. Não, eu já experimentei. Já experimentei e achei uma merda. É? Achei uma merda. Porque você fica lá treinando e não sente nada. Entendeu? Você fica lá que nem louco. Então... Parece uma escolha de... De um cara que ele tá... Um, ele quer muito ser gigantesco. Sim. E, porra, parece... Eu não sei, parece uma escolha meio desesperada. Porque não parece muito... É uma escolha de noia, né? É meio noia. É meio noia. É meio noia. A gente até fala isso, né? Tipo, que atleta de alto nível não precisa disso, né? Isso já é um viés mais noia do cara, né? Entendeu? É o cara até que... É até o cara que tem uma tendência pra realmente viciar em outras drogas, né? O cara ir pra uma alta droga mais pesada. É, já troquei ideia com vários caras da Maromba que eles curtem uma jamba. É, mas isso não... Que é uma parada completamente diferente. Até o objetivo é diferente também, né? Tem o lance do relaxamento muscular e tudo mais. Dá pra até você tirar... Tem gente mais focada, né? Dá pra você tirar até um benefício disso, entendeu? Eu tô falando com o Sibam, pô. Falei pro Sibam, conheço uns caras que, pô, gosta de treinar meio chapado porque fica mais focado, assim, de entender melhor qual músculo tá sendo ativado e tal. Entender melhor. Aí ele falou que concorda, ele acha que já ouviu falar que é legal, entendeu? O Sibam, então, tem uma parada aí, né? O Sibam aprovou? Olha, ele falou que já ouviu falar, né? E o nariz nem cresceu, mano. Nem cresceu o nariz, né? Tipo, se tremeu a bolinha do olho dele. Tem cara, né? Tem cara. Canadense, tranquilão. É, lá pode, né? É, lá não é. Lá pode, né? É, lá é treco. Polícia nem te dá tapa na cara. É, nem liga. Mas Igor, o físico 3, principalmente antes, que não tinha informação, se você falasse pra ele que, cara, comer uma lata de bosta vai deixar o cara grande, o cara tá disposto a fazer de tudo pra chegar no objetivo. É, nesse nível, mano. Tudo. Então, tudo que vai melhorar a performance dele ou vai fazer com que ele chegue mais perto ali do objetivo dele, que é ser monstro, que é ser enorme, ele vai fazer mesmo sabendo... É esse lado que vocês exploram no MonsterCast, né? É. Troca ideia com os caras pra trocar ideia sobre tudo, inclusive isso. Também. Tudo tem a ver com fisiculturismo, inclusive. A gente até fala sobre outras pessoas. Fisiculturismo ou outras paradas? Porque o teu tio é powerlifter. É, a gente já fez vários episódios voltados um pouco mais pra esporte de força, tudo, mas... O cara, 90% é fisiculturismo mesmo, botar shape, melhorar o físico, o treino. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que a prova e consome os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Huger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. Tchau. Tchau.